E fala galera, eu sou Felipe Augusto e bem vindo para mais um vídeo E eu sei que eu disse que ia postar vídeo, mas agora sim vou começar a postar mais vídeo Então bora lá, então já se inscreva no canal que hoje nós vamos ver o trailer do The Batman Que saiu o trailer e eu tô fazendo isso por vocês, eu vou gravar dois vídeos, já gravei Então se inscreve e bora ver esse trailer Bora começar Meu trailer aqui Tem mais de cheiras, aí está Eita, pega. A CIDADE NO BRASIL 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 VALEO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL